Intervalo foi bem rapidinho, já tô de volta ao vivo pra toda a região e hoje é o primeiro dia útil da operação do novo terminal urbano de Rio Preto. Agora é pra valer, vamos sentir na prática. Será que tá dando tudo certo? Melissa Alcântara tá desde logo cedo acompanhando tudo, vai vendo as pessoas e ao vivo conversa com a gente. Muita reclamação por aí ou tudo dentro dos conformes, Mel? Olá, Casa Grande, bom dia pra você e pra todo mundo que tá assistindo. A gente, olha, a maioria das pessoas aprovou sim o novo terminal urbano de Rio Preto. A gente tá aqui, olha, bem em frente às catracas, essa estrutura nova. A bilheteria fica logo ali do lado, aí a pessoa compra o bilhete, já passa aqui na catraca e tá dentro da estrutura nova do terminal. Ela já vai dar de cara, Casa Grande, com esse painel aqui, ó, que tem toda a orientação, não é? Lugar novo, as pessoas costumam ficar meio perdidas. Aliás, foi essa a reclamação que eu escutei por aqui. Algumas pessoas ainda não se encontraram, não se localizaram, mas é claro aquele período mesmo de adaptação. E pra atender a essas pessoas, eu vou pedir pro Diego acompanhar a gente, pra gente chegar ali na parte dos ônibus pra mostrar direitinho. Pra atender essas pessoas que ainda tem dúvidas, que não sabe direitinho como vai ficar aqui, 12 monitores foram colocados aqui à disposição dessas pessoas. Vão ficar por 15 dias passando orientação, explicando, falando direitinho qual é a plataforma. Aliás, tem dois sentidos, viu, aqui das plataformas. Um, os ônibus vão sentido zona sul da cidade e do outro lado, zona norte da cidade. E aqui é tudo novinho, tudo bonitinho, olha só, tem até o piso tátil pra aquele portador de necessidade especial, que tem essa necessidade. O movimento é tranquilo nesse momento. Como eu disse, a maioria das pessoas aprovou sim a mudança, diz que aqui é mais confortável, mais amplo, bonito. A gente já viu que realmente ficou muito bonito por aqui, não é? Mais conforto pro usuário, mas sim, teve aqueles que reclamaram, que pediram mais informação, mais sinalização. Reclamaram também um pouquinho da fila, disseram que tinham poucos caixas pra atender ao número de pessoas. Então, que essa situação precisaria, sim, ser melhorada. Lá em cima tem o acesso pro terminal antigo e pra rodoviária. Tudo bonito, tudo novinho e um espaço, inclusive, pra eventos, não é? Que a Prefeitura possa fazer aqui no local. Casagrande. É, o antigo terminal era um regaço, né? Como a gente costuma dizer, era muito ruim, tava muito ali deteriorado. E agora, com essa mudança, vai melhorar bastante, né? Mas tem que ficar de olho. A Prefeitura tem que estar atenta a essas reclamações de operação, que são normais, são comuns acontecerem. Afinal, teve uma mudança muito grande, mas os fiscais têm que estar ali prontos pra informar, pra trazer os detalhes. Tem os totens digitais também, mostrando qual linha para, qual o horário dos ônibus que estão de partida nos próximos minutos. Enfim, temos que monitorar, ficar de olho pra ver se é algo pontual ou se vai virar crônico, viu? Obrigado pela participação, Melissa Alcântara, ao vivo de Rio Preto, no nosso SBT Interior.